Se você tá vendo esse vídeo, significa que eu já não resisti muito tempo, porque aqui na loja tá acontecendo uma parada muito sinistra. Eu não sei nem como explicar o que tá acontecendo aqui. Meu, vem, vem comigo, ó. Socorro. Pessoal, eu só queria dizer que eu não sei mais o que, como é que eu posso... Não! Como vocês podem ver, o patrão ficou maluco. O patrão tá maluco, então hoje a gente tá decretando a semana maluca aqui na Comic Boom. Recebemos muita coisa boa da Panini que vai tá em promoção. Vai tá em promoção, uma promoção boa, poupuda pra você economizar uns bons tustões aí pra poder pegar outros materiais aqui na loja. Exatamente, pra começar a gente tem o que? Mostra aí pra rapaziada. Aqui rapaziada, o Game Man Sandman volume 3, tava todo mundo esperando esse negócio aqui, quem já comprou um, comprou dois. Agora só falta sair o quadro. Vai daqui 20% de desconto. Quanto tá o preço de capa? O preço de capa é 145. Que é igual o preço de capa de Prometéia, do mestre Alan Moore. Olha que beleza. Os dois aí, ó, 20% de desconto vai sair a 116 reais, né? Que aí é 29 reais de desconto. É, dá pra pegar, dá pra pegar isso aqui, ó. Dá pra pegar isso aqui, ó. Olha só. Leve isso aí de graça. E você, fã do Hal Jordan, finalmente chegou a noite mais densa. Olha só o tamanho desse negócio aqui. É o clímax da fase do Geoff Jones à frente do personagem. Acho que dá pra matar alguém, né? Dá pra esmagar alguns preços aí, ó. Olha só, 20% de desconto. 20% de desconto. Ó, ele tá saindo por 125 o preço de capa dele e vai tá 100... 99. 99 pela. E caso você queira continuar ali no Universo DC, a gente tem também aqui, ó. Batman e Robin, a procura por Robin. Sem cadernadão fechando o título do Batman e Robin a 20% de desconto. Não dá pra perder, hein? Vocês pediram e ele voltou. Alex Ross, o grande mestre das tintas, voltou aqui com a gente. Olha só. A gente recebeu mais esse material. Isso aqui já saiu em mais procurados. Já saiu pra caramba aqui na loja. E dessa vez a gente conseguiu pegar um desconto maravilhoso lá. Também tá com 20% de desconto. E pra você se preparando pro filme da Liga da Justiça, veio só ele. Não, veio também o relançamento do... Justiça! Sim, os maiores heróis enfrentando os maiores vilões. O preço de capa é 110 e a gente vai tá fazendo 88. Que significa que dá pra levar o Batgirl de graça. Exato. Se você pegar pelo preço de capa, olha ele, já aproveita, né? Você. Você, Marvetinho, que tá assistindo a gente. Pra não ficar triste, né? Que a gente sabe. Rola um ciúme ali. Pra não ficar triste aqui, ó. Terra X de 100 conto por 80. E esse daqui também. Olha só que chegou. Motinho. Motinho também tá com desconto muito bom. Esgotado há muito tempo. Voltou aí com desconto. Ele tá saindo por 79. Peraí, produção. Tá saindo a... Produção. Ó a cola aqui, ó. Ó a cola aqui, produção. Aqui, Motinho. Meio a 3,20. É, isso aí. É, não foi pouca coisa que chegou, não. Olha isso daqui, caraca. Isso daqui, ó. Segundo pouquinho pra vocês. Opa, opa. Tá caindo tudo, tá caindo o preço. Cai no preço, louco. E essa promoção vai até que dia? 28. 28 de? Novembro, novembro. 22 de novembro. É isso aí, rapaziada. Vem. E até o próximo sábado pra vir pegar todo esse material aqui com 20% de desconto. A gente não costumava fazer isso, mas agora a gente vai começar a dar alguns descontos maravilhosos. A gente vai fazer esse teste aí. Se sair legal, a gente espera que saia bastante material aí. A gente vai, sazonalmente, começar a fazer alguns descontos ainda maiores, mais brutais. Pra gente ficar muito louco! É isso aí. E pra não perder nenhuma dessas promoções, já se inscreve no canal, segue no Instagram, curte no Facebook e manda pros seus amigos. É isso aí. A gente vai ficando por aqui e espera você vir aqui na loja pegar todo esse material aqui maravilhoso. Falou!